A moral do Estado é que eles querem matar pobre, eu sempre falei, há quanto tempo eu já venho falando isso para vocês? Especialidade do Estado é matar pobre, eu venho falando isso há quanto tempo aqui para vocês? E eu explico, eu falo, eu desenho, quando você produz mais do que você consome, você dá lucro para o Estado, então você passa a ser um ser humano bem-vindo na sociedade, no momento que você consome mais do que você produz, você passa a ser um problema, enquanto você, a sua família, o seu Estado e algumas populações do Brasil, elas estão consumindo mais do que produzindo, elas podem por um período de tempo ser utilizadas para criar-se um curral eleitoral, onde essas pessoas vão ser manipuladas pelos políticos, para falar, o Bolsonaro vai tirar tua bolsa família, o Bolsonaro vai matar teus filhos, o Bolsonaro... E eles ficam imbuindo isso na cabeça das pessoas, seja via rádio, seja via sinal de fumaça, sei lá como que se comunica com esse tipo de gente, mas eles ficam imbuindo isso, e por um período de tempo a população é utilizada como um curral eleitoral, e obviamente elas ficam presas também num curral intelectual, que esse, ao meu ver, é o grande problema. A pessoa está presa num curral intelectual, não é porque ela está lendo algum filósofo ou algo do tipo, mas ela está presa num curral eleitoral quando ela não tem nenhum tipo de acúmulo de capital. Eu sei disso, eu fui um dos poucos que consegui sair dessa situação, sem ser amigo do Estado, nem do governo, nem nada. Então, tipo, as pessoas, para sair desse curral intelectual, para o Estado é muito ruim, quando a pessoa começa a aprender, é por isso que a gente tem um ensino de qualidade péssima, aquela brincadeira toda, porque as pessoas precisam ficar presas num curral intelectual, e aí ficam votando nos políticos que eles mandam votar por N motivos, porque vão matar a tua família ou algo do tipo, né? Só que chega um momento que o Estado está tão grande, que o Estado está tão inchado, que eles não precisam mais dessas pessoas, né? Eles não vão precisar mais dessas pessoas num curral eleitoral. Por quê? Porque eles já corromperam todas as instituições, já corromperam todas as instituições, o Judiciário, o STF e afins, já corromperam tudo. Quando eles não precisar mais dessa galera do curral intelectual e curral eleitoral, aí a gente larga um pouquinho de genocídio. Aí começa aqui, aí a gente pega um pouquinho de temperinho aqui, pega um pouquinho de temperinho dos tiranos, dos socialistas, e só um pouquinhozinho de genocídio, né? Um pouquinho de genocídio, né? Onde todos os países que fizeram isso conseguiram executar muito bem essa estratégia, né? E executar também a população, né? Seja matando de fome, seja com alguma guerra, seja com algum problema que o Estado mesmo criou. Por quê? Porque eles não precisam mais dessas pessoas que consomem mais do que produzem, né? Essa é a história de todos os tiranos, de todos os ditadores a nível mundial. Eu olhei essa semana, vocês já tinham indicado esse documentário chamado Como se tornar um tirano na Netflix, né? E eu olhei essa semana ele todo e, cara, é tudo coisa que a gente já sabia, que a gente já conhecia e tudo mais, né? Mas é legal a gente ver ele apresentado de uma maneira extremamente didática, né? Então, esses tiranos aí, enquanto eles precisam da população, eles usam a população como ela tem que ser usada. Depois, quando corromper todas as instituições, essas pessoas vão ser completamente irrelevantes e não precisam mais existir. Todos os ditadores do mundo fizeram exatamente a mesma coisa, né? Ou mataram de fome ou mataram a população de outras formas, né? Isso, infelizmente, né? Sugiro que vocês olhem o documentário. Acho que são seis partes de meia hora ou vinte e poucos minutos cada um. É um documentário realmente muito bom, né? Tá na Netflix. Obrigado pelas indicações. Faz um ano que vocês indicaram pra eu olhar. Eu fui olhar só agora.